Oi pessoal, beleza? Vou tentar contribuir um pouco com alguma coisa que parece incrível, mas alguns colegas desconhecem, especialmente em relação a essas lixas. O pessoal mostrou muita curiosidade quando eu postei uma foto. Então, sempre que eu tiver uma peça quebra galha, uma coisa boazinha, barata e boa para a gente ter, eu vou postando aqui. Vamos começar por essas tochas aqui, esses maçariquinhos. Isso é fantástico, é uma peça chinesa que eu tenho há mais de 10 anos. Apesar disso, o anel de retenção O-Ring não perdeu o seu isolamento, continua firme até hoje, carregadinho de gás e ele não perde a flexibilidade e o isolamento. Então, é uma peça muito boa, simples, foi barata e quebra um galho todo usinado em alumínio e latão. Eu vou ligar um para a gente ter uma noção de como ele tem uma chama boa. Olha aí, coisa legal. Não sei se é que simplesmente regula na... Regula aqui na... Nessa haste aqui, que vai e volta essa porca. Então, é uma boa chama, isso aqui esquenta qualquer coisa. É difícil regular quando está abaixo para não apagar, né? Mas ele é fantástico, olha só. Tem uma chama incrível. Acabei de carregar. Entendeu? Esse outro aqui é um ferro de soldar. Eu não estou com os acessórios aqui agora, mas vou mostrar que é o mesmo princípio. Você carrega por aqui. E ele serve como uma tocha e você enrosca aqui alguns acessórios, ponteiras e por aí vai. Você regula o gás aqui e aqui você liga e desliga. Ele tem até um dispositivo mais firme para ligar e desligar do que os outros. Vamos ver aqui, olha. Aqui está com pouco gás ainda. Mas ele tem uma chama suave que o propósito dele é esquentar um bico. Entendeu? Ele é bem mais suave. Pouco gás já. E você tem a segurança, você ajusta a chama aqui, olha. Ele é bem sensível. E você desliga aqui no botão, é muito mais seguro, entendeu? Para isso. Ele ainda tem um suportezinho para você apoiar com ele afastado da mesa. Muito legal, né? Agora em relação às esponjas. Eles vendem aqui no Rio, em loja de ferragens. Isso aqui é uma esponja britânica da Bosch. Ele não dá a gramatura, mas ele dá a que afina. E realmente essa bucha tem uma consistência bem firme. Está vendo? Dá apoio para você lixar muita peça, mais durinha. Eu lixei algumas peças de plástico aqui agora. Ela permanece intacta. E ela é muito boa essa esponja. E aí deparo na Leroy com um monte dessa 3,99. Essa aqui é a gramatura 40. É bem dura, está vendo? Lixa bem mesmo, se você precisar. Para desbastar, para tirar o grosso. E comprei outras também na gramatura 180. Bem fininha. Bem consistente, bem durinha. Quer dizer, ela aguenta você pressionar. Ela não cede à toa. Então ela cumpre o papel dela. E num formato ótimo. Você pode levar numa mala. Aquela folha que vai dobrar, que vai arranhar, que vai rachar. E cumpre o seu papel. Essa aqui é 120. Isso é 3,99. Ela tem 10 centímetros por 8. Por 2,5 de altura. É muito prático isso aqui. Muito bom. O formato dele favorece a pega e o trabalho, entendeu? Tem a superfície mais curta, mais dura para você firmar mais. E tem a superfície ampla para você passar assim. Vale a pena isso aqui porque está barato, viu? Prestem sempre atenção na Leroy. Porque sempre tem uma diferença no preço de caixa. Eu sempre falo isso. Fotografa. Por exemplo, essa 120, eles queriam me cobrar 6 e pouco. Estava lá no registro. Eu falei, cara, mas está todo mundo junto com o mesmo preço. Ah, tem que ver se a referência bate. Bate. Eles se enganaram. Então, sempre vocês olhem. Tá bom, pessoal? Aquele abraço aí. Tudo de bom. Tchau. Tchau.